A polícia civil identificou um motorista que atropelou um motociclista no mês passado aqui em Uberlândia. Esse acidente foi no Jardim Patrícia e o condutor da caminhonete não prestou socorro à vítima. Marina Caixeta tem as informações, um trabalho de investigação que começou logo após o acidente, né Marina? E que agora traz a resposta para a comunidade. Pois é Lu, esse acidente aconteceu no finalzinho do ano, ali no dia 30 de dezembro de 2022, né? Esse motociclista transitava ali pela Avenida José Fonseca e Silva e em um dos cruzamentos ele foi atingido por uma picape. E aí ele ficou caído no chão, o motorista do outro veículo não parou para prestar socorro, ele fugiu do local e aí poucos dias depois a polícia civil instaurou um inquérito para identificar e também para prender esse homem, viu Luciana? E aí o que aconteceu? A polícia conseguiu ali algumas imagens de câmera de segurança, né? Ficou constatado que quando o motorista do carro ia ali passar no semáforo, o sinal ficou amarelo. E bem na hora que ele estava passando esse sinal ficou vermelho. Então, ou seja, ele furou o sinal e acabou atingindo o motociclista que ficou inclusive bastante ferido naquela ocasião. E o motorista sequer prestou socorro à vítima, o que também é uma situação bastante grave, né Luciana? Então a polícia identificou esse homem, foi até o local onde ele estava, né? Isso bem recente, agora que a polícia conseguiu. E detalhe, o carro dele até hoje está amassado por causa da batida, o que fez a polícia aí ter a certeza de que realmente era ele, né? Que estava envolvido na situação. E aí ele disse que não parou, por quê? Porque tinha algumas pessoas ali no local, ele ficou com medo de represália e não parou. Mas ele podia depois ter se entregado, podia ter ido a alguma autoridade policial e ter contado tudo o que aconteceu. Podia ter dito ali que errou, que cometeu uma infração de trânsito e acabou atropelando ali, acabou batendo nessa motocicleta. Mas não foi o que ele fez, ficou caladinho na dele, só que a polícia foi muito mais esperta e conseguiu encontrá-lo, viu Luciana? E aí agora, o que acontece? A polícia tem um prazo de 30 dias para a conclusão do inquérito. O motorista da caminhonete vai responder por alguns crimes, como por exemplo, lesão corporal, embriagueza o volante e ainda deixar de prestar socorro à vítima. As penas somadas podem chegar a seis anos de detenção, Lu. Muito obrigada, Marina, pelas informações. Parabéns ao trabalho da Polícia Civil aí. A investigação comandada pelo delegado Fábio Rus tem exercido também um ótimo trabalho aqui na cidade de Uberlândia. E agora a resposta aí que todo mundo esperava para esse acidente, que você acompanhou os detalhes aqui na tela do Cidade. Motorista identificado, situação agora que passa a ser alvo de um procedimento da Polícia Civil.